Bem-vindos à TV Cresce Rio. No Mala Direta de hoje, vamos abordar um assunto de extrema relevância para a categoria, que é a atividade de um conselho de fiscalização profissional, muitas vezes desconhecida da sociedade e até mesmo por aqueles que participam dos quadros da instituição. Quais são as suas atribuições legais? Quais as diferenças entre um conselho e um sindicato profissional? Para desmistificar esses temas e explicar o que é o Cresce RJ, recebemos hoje o assessor jurídico da entidade, doutor Leonardo Machado. Obrigado pela presença, doutor Leonardo. Seja bem-vindo à TV Cresce Rio. Ok, um prazer estar aqui. Doutor Leonardo, a gente percebe que muitos profissionais não sabem o que é e nem como funciona o Conselho de Fiscalização Profissional. Por isso, inicialmente, eu gostaria que o senhor explicasse o que é o Cresce RJ em seu conceito jurídico e a sua importância para a organização da categoria. Vamos lá. Inicialmente, é importante frisar que o Conselho Regional de Corretores de Imóveis é uma pessoa jurídica e de direito público com natureza jurídica autárquica. Isso significa que ele exerce, sim, poder de polícia no mercado através de seus poderes específicos de disciplinar, suas competências específicas para disciplinar, regular e moralizar a profissão de corretores de imóveis. Muitos corretores de imóveis confundem a atuação do Cresce com a do sindicato. O senhor pode explicar para a gente essa diferença? As atribuições do Conselho são específicas em relação à categoria profissional de corretores de imóveis. E a atribuição da pessoa jurídica de direito privado do sindicato diz respeito ao direito particular de cada um dos corretores de imóveis. São direitos privados que o sindicato eventualmente pode atuar na defesa desses interesses privados, particulares e individuais de cada um dos corretores. Ou seja, o Conselho Regional tem uma visão mais ampla em relação à categoria, aos benefícios que a categoria pode ter no mercado, mercado imobiliário como um todo. E o sindicato não. O sindicato atua na defesa dos direitos e interesses coletivos da categoria. Um tema polêmico é a anuidade. Essa contribuição está prevista em lei. Como ocorre a mensuração do valor anual? A nossa lei 6.530, ela previu, não previu os valores das anuidades, mas em 2003 ela teve sua redação modificada pela 10.795. A partir daí essa discussão está superada, ou seja, a partir daí passou-se a respeitar o princípio da legalidade tributária, porque foi através de lei que as anuidades, que os valores foram previstos e a forma de atualização anual também foi prevista. Então isso aí já está superado. Mas esse valor tem retorno para o corretor de imóveis em forma de benefício? Existe algo previsto em lei nesse sentido? Veja bem, o principal retorno que o corretor recebe do pagamento das anuidades é o serviço. O serviço praticado pelo Conselho Regional aqui na sede e em várias palestras também nas sub-regiões, no sentido de passar para o corretor informações básicas para que ele seja um profissional qualificado e que busque sempre a celebração de contratos de intermediação absolutamente segura. Então ele pode receber treinamentos, ele pode participar de cursos de aperfeiçoamento, ele participa inclusive de cursos com noções básicas de direito, de contratos, de tratativas, sempre buscando uma segurança, principalmente para o comprador do imóvel. Doutor Leonardo, falando agora mais especificamente da atuação do Conselho, vamos imaginar que a fiscalização do CRES se autua o cidadão por estar exercendo ilegalmente a profissão. O que ocorre depois disso? Quais são as sensões previstas para esse cidadão? O fiscal primeiramente, assim que ele flagra uma pessoa exercendo ilegalmente a profissão, ele faz a autuação. Na verdade ele precisa fazer no mínimo duas autuações para que a gente possa instaurar um procedimento administrativo que futuramente será encaminhado ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra essa pessoa. Não pela prática de crime, porque o exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis não é considerado crime, e sim contravenção penal. Mas mesmo assim, trata-se de uma ação penal pública incondicionada que será proposta contra essa pessoa que foi flagrada exercendo ilegalmente a profissão. Internamente nós instauramos também um procedimento administrativo para convencê-lo a se legalizar, ou seja, fazer um curso especializado na área, obter um diploma específico, dar entrada aqui no pedido de inscrição, a partir daí ele estará legalizado e apto para exercer a profissão de intermediador de negócios. E como funciona o convênio entre o CRESC-RJ e o Ministério Público? Existe uma parceria entre as entidades? Na verdade, parceria. Não existe um convênio formalizado através de um documento, escrito e assinado por ambos os órgãos, mas se trata de um apoio, de uma colaboração entre órgãos públicos, tanto do CRESC quanto do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Na verdade, não tem muita relevância jurídica esse convênio porque o Ministério Público, na verdade, ele tem o dever de ingressar com ação penal pública caso estejam presentes os indícios da autoria e a prova da materialidade do fato. Como o corretor de imóveis pode ser útil à fiscalização do Conselho? Quais os caminhos que ele pode seguir para ser um parceiro do CRESC? Principalmente para convencer as pessoas que estão exercendo ilegalmente a profissão a se regularizar perante o Conselho, para obterem suas inscrições e também, mais ainda, para acreditarem na atuação do Conselho Profissional como órgão de fiscalização, de regulação e de moralização da categoria. Obrigado, doutor Leonardo. Vamos para um rápido intervalo e já já voltamos. Confie seu sonho a quem é capaz de realizá-lo. Eu me mudei para o Rio com o sonho de estudar teatro, ter o meu próprio cantinho e, de preferência, morar perto de onde eu estudo. As minhas corretoras da Sulã e de Iracema foram fundamentais para eu conseguir alugar o meu imóvel. Me dando a segurança que eu precisava, me dando todo o suporte, a comodidade de fazer tudo para mim praticamente, principalmente na vistoria. Tudo que eu não sabia, as minhas corretoras me explicavam com muita paciência. Com certeza eu economizei tempo e dinheiro nesse processo. Se eu tivesse metido a cara e tentado fazer sozinha, teria levado muito mais tempo do que eu levei com elas. As corretoras foram fundamentais para resolver todos os meus problemas. Me ajudaram a encontrar o apartamento certo, no preço certo e no lugar exato onde eu queria. A Solange e a Iracema me ajudaram muito e, graças a elas, eu tenho hoje em dia meu espacinho no mundo. O melhor imóvel está nas mãos do corretor. Estamos de volta com o Mala Direta, recebendo hoje o assessor jurídico do Cresce RJ, doutor Leonardo Machado. Uma resolução do COFES, em 1965, de 2007, estabeleceu a obrigatoriedade do número do Cresce nas divulgações publicitárias. O senhor pode explicar para a gente um pouco sobre essa resolução e como o corretor de imóveis deve aplicá-la? Extremamente importante essa resolução em 1965, sobretudo porque obriga o corretor de imóveis, seja ele pessoa jurídica ou seja ele uma pessoa física, a quando for divulgar o seu serviço, apresentar à sociedade o número de inscrição que ele tem perante o Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Ou seja, a sociedade que contrata o serviço daquele corretor sabe que ele é um corretor legitimado para exercer a profissão de corretor de imóveis. O Conselho também tem diversas comissões que analisam e julgam processos. Uma das principais é a comissão de ética. Como se inicia um processo nessa comissão? A comissão de ética é de fundamental importância dentro do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Por quê? Depois do jurídico, depois que o jurídico recebe, por exemplo, uma denúncia, através da qual instaura-se um procedimento administrativo disciplinar contra, eventualmente, um corretor, o jurídico faz uma análise prévia da situação, da denúncia, das provas que foram oferecidas por um cliente, como por exemplo, e ele dá um parecer sobre aquela situação e edita um termo de representação contra aquele corretor que tenha, eventualmente, exagerado na sua atuação como corretor ou até esbarrado em cheio na hipótese de prática de algum crime patrimonial. Feito isso, o processo é encaminhado para a comissão de ética, para a comissão de ética analisar aquela situação e sugerir a aplicação de uma penalidade, que pode ir desde a advertência ou até, dependendo da gravidade do ato praticado pelo corretor, até o cancelamento da inscrição. O Cresce-Com também é uma comissão de destaque. Explica para o corretor de imóveis a atuação desse setor e a importância para o consumidor. O Cresce-Com é uma comissão que surgiu antes da comissão de ética, para tentar obter uma conciliação entre as partes. Quais são as partes? O comprador, o vendedor e o corretor que fez a intermediação do negócio. É de fundamental importância também porque, na verdade, a gente elimina a possibilidade de instaurar um procedimento administrativo contra o corretor. Ou seja, se houver possibilidade, as partes chegam a uma transação, chegam a um consenso, pondo um fim àquela discussão. Para finalizar, deixe um recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Deixo sim, deixo um recado não só para o corretor de imóveis, mas também para a sociedade. E até para aquele que exerce a profissão sem o competente registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Para o corretor, o recado que eu dou é que ele acredite mais no Conselho Regional de Corretores de Imóveis e participe mais das atividades públicas exercidas pelo Conselho, principalmente das palestras educacionais e motivacionais oferecidas pelo Conselho. Para a sociedade, contrate sempre um corretor, um intermediador de negócios imobiliários, devidamente inscrito no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, porque isso vai dar mais segurança ao negócio imobiliário que ela está buscando. E para aquele que exerce a profissão sem o competente registro no Conselho Regional, uma dica, regularize-se. Faça o curso de TTI ou faça um curso de graduação em negócios imobiliários e procure se regularizar. Obrigado pela presença, Dr. Leonardo. Tenho certeza que esse tempo foi muito importante para os corretores de imóveis do Estado. Pessoal, fiquem ligados que mais novidades vêm por aí. É a TV Cresce Rio, levando mais conhecimento e informação para o corretor de imóveis. Um grande abraço e até a próxima.